Fala gente, eu estou trabalhando aqui em João Pessoa, dá pra você ver? Quero contar pra você alguns segredos de como eu vim fazer negócio aqui nesse lugar paradisíaco, maravilhoso, lindo que Deus criou. O primeiro segredo que quero compartilhar com você é um versículo da Palavra de Deus em Provérbios 18, 16 que fala que o presente abre portas, abre caminho pra aquele que o presenteia e coloca essa pessoa diante de pessoas importantes. Mais ou menos seis meses atrás eu vim pra cá, pra João Pessoa, pra uma série de palestras e fui através de um amigo convidado pra conhecer uma pessoa muito importante na cidade e o que eu fiz? Eu não fui com mãos vazias, eu fui com um presente, um livro meu que eu escrevi e dei de presente pra ela. E aquele fato de você, de eu chegar com um presente, isso abriu portas. Eu quero desafiar você, quando você for pra uma reunião, conhecer alguém, não vá de mãos vazias. Leve presentes, leve algo pra abençoar a vida dessa pessoa. E esse foi o primeiro passo que começou a abrir as portas pra fazer negócio com essa pessoa e hoje eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, fazendo negócio. A gente continua no próximo vídeo. Deus te abençoe.